Bom dia! Agora sim, funcionando. Bom dia a todos. Anderson Ramos, não preciso dizer que é uma alegria imensa estar aqui com você e com todos que estão participando aqui. E vocês viram o tamanho das oportunidades que vocês têm na área de desproteção de dados e de insegurança da informação? Estava conversando com o Anderson e lembrando de quantas apresentações, palestras nós participamos juntos. E eu lembro, Anderson, primeira vez lá em Angra dos Reis, naquele evento, em que você me perguntou, Renato, mas é verdade isso que está escrito lá no artigo 1011 e 1016 do Código Civil? Lembra disso? Que dizem que os profissionais, os gestores, os administradores podem ser responsabilizados pessoalmente quando forem negligentes e não diligentes? E quando a gente fala em segurança da informação, qual é a grande palavra de ordem? Diligência. Eu tenho que me antecipar, eu tenho que descobrir, eu tenho que prever, eu tenho que fazer o bug bounty até, que você muito bem mostrou aqui, faz parte hoje dessa atividade. Eu gosto muito de citar uma passagem do homem mais conhecedor, que teve a maior sabedoria do mundo, que foi Salomão, passagem bíblica. Salomão dizia o seguinte, está lá em Provérbios de Salomão, não há nada de novo sob o sol, o que isso tem a ver com a área de segurança? Para aqueles que me conhecem, aliás, é um prazer revê-los pessoalmente, eu sou cristão e gosto muito de trazer passagens bíblicas. A Bíblia diz o seguinte, que tudo aquilo que é secreto será revelado. E eu gosto de dizer, quando a gente trata de segurança da informação, eu gosto de trocar para os meus alunos, vamos trocar então, vamos falar de insegurança, como eu disse no início, e desproteção de dados, já que tudo será, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, revelado. Quando eu disse que a oportunidade é enorme na área de segurança da informação, é isso que a gente vivencia hoje. Hoje, apesar de lei geral de proteção de dados, marco civil da internet, artigo 154-A seguintes do Código Penal, vale dizer, a antiga lei Carolina Dickmann, e toda uma estrutura regulatória própria, mais de 2 mil decisões judiciais só envolvendo lei geral de proteção de dados, inclusive com responsabilização pessoal em algumas circunstâncias, assinatura digital que veio lá de 2001 e hoje com intensidade volta, apesar de tudo isso, nós vivemos e continuaremos a viver a insegurança da informação para nós, profissionais, que gostamos de estudar esta área e também a desproteção de dados. Imaginem se nós não tivéssemos essa evolução, a maturidade que em tese temos hoje do ponto de vista legal. O meu tema é direito futurístico, mas eu não vou falar de legislação nem de juridiquês, até porque uma das questões que nós abordamos hoje é tentar deixar as circunstâncias, as coisas, as mais claras possíveis. E hoje nós temos, aliás, hoje não, isso já vem conosco desde o primeiro dia que nós começamos a trabalhar na área de tecnologia. O grande desafio qual é? Acompanhar minimamente a evolução tecnológica, entender, perceber e tentar prever. Eu estive com o professor Demi Getico, mais ou menos um mês e meio, ele lembrava do meu lado uma passagem, citou inclusive Salomão e disse o seguinte, Renato, e citou até um livro que eu não me lembro, mas ele falou, Renato, inovação, inovação é aquilo que já aconteceu, é aquilo que se repete. E se a gente parar para pensar, isso tem um fundo de verdade muito importante. O que muda na prática? São, do ponto de vista evolutivo, são as nuances, os detalhes. Querem ver uma coisa? Questão do metaverso. Hoje, metaverso, nós temos segurança da informação, legislação aplicável, dificuldade de preservação de provas e toda essa novidade. Vocês lembram lá em 2007, o que a gente tinha? Qual era o grande must lá em 2007, na área de tecnologia? Aliás, na realidade não era 2007, 2003, 2007, nós começamos a usar com intensidade. Era o Second Life. Em 97, um escritor, que muitos conhecem, escreveu um livro e nesse livro ele trouxe a chave para uma dúvida que hoje muita gente ainda pergunta. E quando a gente, na área de tecnologia, traz o tema e diz, quem é que tem o poder? Apesar de lei, de estrutura, de condenação, de decisões de tribunais, quem é que detém o grande poder hoje na área de tecnologia? São aqueles que detêm os códigos. Todos aqui dessa área, não preciso explicar o que é código. E não é o Renato que está dizendo isso, não. Foi o Lawrence Lask, lá em 1997, no livro The Code and the Other Loss from Cyberspace. Conversava com o Anderson também sobre as eleições. As eleições hoje, elas trazem um componente interessante. Até o Anderson falou dessa polaridade. Isso sempre existiu. Hoje é mais intenso porque todo mundo interage. Hoje nós temos as redes. Eu vou trazer rapidamente aqui alguns slides. Temos as redes sociais e o brasileiro interage com muita intensidade. Lá na pandemia, que o Anderson citou bastante, o que mudou de prático para a segurança? Na verdade, nós tivemos mais insegurança porque aquele grande desafio que é trazer a educação, a percepção, o conhecimento para todos, sem exceção. Nós profissionais temos um conhecimento, pelo menos deveríamos ter um conhecimento mais profundo, lá no 1011 do Código Civil, mas a sociedade precisa, precisa ter mais educação digital. Eu estou colocando muita ênfase nisso porque as situações que nós vivenciamos hoje, muitas vezes, de ataques, de ransomware, de invasões, distorções, muitas vezes, isso acontece de formas ou de maneiras simples e isso não poderia estar acontecendo. E quando isso acontece, quando eu tenho por trás um investidor, alguém que vem e cobra e diz, bom, eu investi, até o Alexandre citou isso, que ele é meio maluco de estar investindo nessa área, e ele pode reclamar, eu investi uma fortuna nesse negócio, como é que invadiram dessa forma, de forma tão simples? Eu não quero ter esse prejuízo, eu quero cobrar isso de alguém. É aí que o direito começa a chegar. E hoje nós temos o metaverso como novidade, temos como intensidade NFTs, os blockchains, especialmente o Ethereum, que serve para preservar documentações, documentos. Dentro da estrutura das blockchains, dos blockchains, as criptomoedas, que são irreversíveis, vieram para ficar, isso eu não tenho dúvida nenhuma, vieram para ficar. Temos as assinaturas digitais vinculadas às criptografias dos blockchains, isso é nativo dos blockchains, também com intensidade, os contratos inteligentes, e os senhores sabem, não é fácil programar um contrato inteligente. É algo que já existe, vai vir para ficar também, mas nós estamos na querida grau de maturidade, de avanço. As fake news, eu não posso deixar de mencionar isso também, as fake news. Hoje, quantas pessoas vocês não conhecem hoje? Todo dia. Olha, eu recebi um conteúdo, um vídeo no WhatsApp, você viu o que aconteceu? E muitas vezes você olha, mas isso aqui é fake, isso aqui é um deepfake, isso aqui é uma mentira, isso é uma montagem. Mas o número de pessoas que acreditam nisso é enorme, é imenso. E aí eu pergunto aos senhores, isso é justo? Não, isso é errado. Isso não pode acontecer, porque é mentira. Como contornar isso? Quando a tecnologia não traz essas barreiras, a legislação vem e ajuda um pouquinho. E a legislação está avançando, nós vamos ter em breve um marco legal, uma lei específica sobre cripto, uma lei específica sobre blockchains, uma lei específica sobre fake news. Já temos leis específicas sobre invasões. Dentro dessa estrutura regulatória toda, todas as agências têm de uma forma ou de outra regulamentos, normas para segurança da informação. Vale dizer o quê? Compliance. Se eu não seguir aquilo que muda todo dia e cada vez eu tenho mais regras, eu posso, a empresa pode ser multada, eu posso ser responsabilizada e daí por diante. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje um avanço surgindo com intensidade nessa área regulatória e isso deverá ser cumprido. E existe um princípio constitucional que diz o seguinte, ninguém pode se excusar, ninguém pode se justificar do desconhecimento da lei. E vejam que interessante, dentro desse cenário todo, muita gente deve estar perguntando, Renato, mas é muita coisa. Imagine a tecnologia junto com a legislação. Como é que fica tudo isso? Aí vem, não só a parte da educação, mas vem todo esse networking, essa interação e essas obrigações. O marco civil da internet, dê uma olhadinha lá no artigo 24, no 26, no 29, traz questões de educação digital. O que é o que a gente está fazendo aqui? Discutindo e debatendo. Então, se eu pudesse trazer aqui dois insights mais importantes, primeiro, ponto, diligência. Segundo, educação. Vamos trazer um terceiro. Prestar atenção no que está acontecendo. acompanhar toda essa evolução. Renato, o direito acompanha? Não, o direito sempre vem atrás. Aqui no Brasil, um pouquinho melhor que os tribunais se adaptam com mais facilidade. Mas eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos. Aqui são as minhas redes sociais. Quem quiser interagir comigo, sempre um prazer, uma honra. Quem quiser essa apresentação também, está aqui à disposição. Eu resolvi revisitar uma apresentação que eu fazia lá em 2003. e trouxe esse slide aqui do sujeito falando olha, eu passei a noite inteira deletando 750 fotos do telefone, do dispositivo móvel do meu pai que estavam ali atrapalhando, ocupando espaço, etc. Mas não eram fotos comuns. Fotos, se não me engano, ali do joelho dele. Então, falta esse conhecimento. Vou trazer um aspecto curioso. Então, vamos fazer o vínculo prático. Lei e comportamento. WhatsApp. Eu não conheço ninguém. Aliás, eu conheço três pessoas no Brasil que ainda usam SMS e não usam WhatsApp. E não são da área de segurança. Mas a maioria usa com muita intensidade. Lei geral de proteção de dados. Ali nós temos um princípio chamado, dentro da diligência, privacidade por padrão, por design. Então, qualquer projeto de qualquer produto ou serviço que envolva tratamento de dados pessoais, eu tenho que ter controles de proteção desses dados. Antes da LGPD, alguns se lembram disso, eu citava, está lá no Código do Consumidor, Lei de 1990, artigo 39, incis 8º. É a mesma coisa. Eu não posso colocar no mercado produto ou serviço em desacordo com as normas técnicas governamentais. Governamentais, quando nós não tivermos as governamentais, valem as normas da ABNT. E a 27001 traz essa circunstância. Então, as coisas vão se repetindo também no direito. Então, está lá, privacy by design. Eu tenho que ter esses controles. E tem um segundo princípio. Privacy by default, privacidade por padrão. Aqueles controles devem vir ativados. E aí, o usuário que não conhece, na sua grande maioria, se ele quiser, ele desativa. Isso é educação. Isso é o que a legislação deve fazer. WhatsApp. Eu tenho privacy by design? Tenho. Dupla autenticação, por exemplo. Eu tenho privacy by default? Não, falta a ativação da dupla autenticação. Quem é que tem que ativar? O usuário. O usuário sabe? Tonto de 4%. Esse é um link direto com o LGPD, com o artigo 39, situações que a gente vivencia e que deveriam já estar corrigidas. Mas vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Essas imagens, para alguns que já viram isso. Eu não poderia estar mostrando essas imagens aqui sem ter licenciado essas imagens. Eu paguei 5 dólares cada imagem dessa para usar em aulas, palestras, etc. Senão, eu poderia correr o risco de pagar 3 mil vezes o valor dessa imagem. Além da responsabilização pessoal criminal por violação de direitos autorais, é o 184 do Código Penal. A pena pode começar em um ano e chegar até quatro anos, dependendo da circunstância. Olha lá. O sujeito... Vamos lá. Na verdade, eu estou atrasado em um slide. O sujeito vem... É que eu tenho duas telas aqui. O sujeito vem e diz, olha, o computador disse que eu tenho que fazer um upgrade do meu cérebro para que eu fique compatível com este novo software, com essa nova atualização, com esse novo momento, com essa nova circunstância. E é isso que tem que acontecer. Não pode. A estática, ela é negligente. Isso tem que ser extirpado, deletado. Olha aqui. Revisitei mais uma vez. Isso aqui de 2002, 2003, alguma coisa assim. Uma imagenzinha simples falando da Branca de Neve, os sete anões, sugerindo a pessoa clicar o arquivo em anexo executável que instalava um cavalinho de Troia ali. Hoje nós temos as mesmas circunstâncias, só que com componentes adicionados de tecnologia, com tempero maior, mas as coisas se repetem. A legislação está melhorando, está avaliando. Olha aqui. Compra com cartão via web poderá incluir senha. Hoje nós temos compras pela internet, compras por Pix, compras por QR Code, várias outras modalidades. Onde é que está o grande problema do Pix hoje? É na coação física, não é no digital em si. Ah, podem vazar, de vez em quando vazam algumas senhas. Sim, aí vem a LGTB e diz o que a gente tem que fazer. Aqui é só um contexto geral que eu já venho navegando aqui de interações do direito com tecnologia, etc. Hoje, sem exceção, pessoal, tudo o que nós fazemos na área de segurança, na área de proteção de dados, no nosso dia a dia, tem um aspecto legal envolvido. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente, em tese, até vai dormir. Se é que a gente não dorme também com o dispositivo emulando algum tipo de som e capturando algum dado pessoal. Vamos lá. Computação quântica. Aqui eu trouxe o tema direito futurístico, eu tenho que trazer esse tema. Notem que eu não falei em nenhum momento sobre inteligência artificial. Eu deixei para falar agora. O que é inteligência artificial hoje? E os senhores têm mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas do ponto de vista legal. Eu gosto de chamar de processamento de dados avançado. Inteligência artificial, para mim, é mais relacionada ao deep e auto-learning. E aí a gente vai começar a beirar a quântica, vídeo que a nossa amiga, a professora Marta Gabriel, fala quando ela traz até o cibridismo, aquele conceito híbrido do humano e da máquina. Hoje nós temos a programação lógica. Se é lógica, é previsível. E quando a gente traz aquele exemplo do carro, do programador, olha, o programador tem que prever o que vai acontecer se o carro vai bater? Tem. Senão ele pode ser negligente, pode ser responsabilizado por isso, inclusive aquele que o contratou, aquele que comercializa o produto, que desenvolveu o software e daí por diante. Todo mundo nessa cadeia toda. A quântica, senhores, me preocupa. Até porque saiu uma matéria, eu postei nas minhas redes, acho que na sexta-feira, se não me engano. Fiz até um vídeo sobre isso. Saiu um estudo de Oxford e um outro instituto dizendo que, a depender do nosso comportamento de programação, a tal da inteligência artificial poderá, sim, colocar em risco a nossa sobrevivência. Estudo de Oxford. Não é um estudo qualquer. Está lá nas minhas redes sociais. Eu não lembro, Bruno, qual era a fonte em si, mas está lá. Aí, sim, a coisa fica diferente, porque a gente sai um pouco da lógica. Quando a gente tem a lógica, nós temos essa obrigação de prever o que pode acontecer dentro das limitações técnicas, sem dúvida nenhuma. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, aqui, nós temos uma nova agência que está muito, mas muito ativa e está tratando de todos os temas, vamos usar até um termo da lei, sensíveis. Está definindo a questão da coleta de dados, como se faz a coleta e tratamento de dados de crianças e adolescentes. Definiu o tratamento de pequenas startups, empresas inovadoras. Trouxe, vai trazer a questão da notificação de vazamentos, como é que a gente deve fazer isso, quando isso deve ser feito, etc. E outras questões que estão, nesse momento, em consulta pública. E, cada vez mais, nós teremos que nos atentar a isso aqui, ao que está fazendo a NPD, que é pequenininha e já está fazendo muita coisa. Então, uma dica que eu dou, atenção à NPD, que tem muita coisa de compliance para a segurança da informação. Mas muita coisa. Olha o metaverso aqui, que eu já citei, trouxe aqui alguns exemplos que todos aqui já, inclusive, têm conhecimento, etc. Aqui eu trouxe uma questão regulatória importante, mas para mostrar para vocês que até a área jurídica já caminha nessa linha. OAB, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, da subsessão do Tatuapé, tem uma área de metaverso para que os advogados possam interagir, fazer apresentações até se reunir, eventualmente, em salas específicas para isso. Aqui um exemplozinho aqui, eu participando de uma reunião no metaverso. Usei ali o meu Quest 2. A vantagem do metaverso hoje é que a gente tem banda e não necessariamente precisamos ter o óculos. Olha eu brincando ali com os dispositivos e olha só aquela reuniãozinha ali. Para mostrar mais para vocês, a área jurídica está cada vez mais presente nisso. Muito bem. Vamos lá. Aqui algumas questões pontuais, mais de metaverso também. Ah, e esse ponto aqui. O Renato falou tanto de inteligência artificial, colocou medo na gente, citou o estudo de Oxford e a lei. Onde é que fica a legislação nessa questão? Vocês lembram, em 1950, do Isaac Asimov, que criou as três leis da robótica? Hoje a gente traduz robótica para sistema. O sistema, ele deve obedecer o ser humano. O sistema tem que proteger o ser humano. O sistema não pode machucar o ser humano nessa proteção. E ele tem que se autoproteger desde que ele não descumpra as duas primeiras leis. Esse é o caminho? Não tenho dúvida que esse é o caminho. A minha dúvida, aí eu pergunto para vocês, como é que eu faço para que a sociedade cumpra esses três princípios de forma objetiva e sem erros? Ou seja, ninguém pode descumprir, porque se uma pessoa descumprir isso aqui, lá na Quantum Technology, isso pode colocar a nossa sobrevivência em risco. Como fazer isso? Eu vou ter o super user do super user do super user? é o desafio que a gente deixa aqui para o debate. Falei tanto aqui de projetos de leito, aqui, olha só, o PL 21, 20 e 8, 7, 2 e 21, que vai regulamentar a inteligência artificial, como na Europa já existe também, aqui no Brasil um pouco mais ampla, a Europa um pouquinho mais fechada. Esse aqui é o exemplozinho do carro que eu citei também. Mais um pouquinho dentro do direito futurístico a blockchain, criptomoedas, tudo envolvendo cyber security, legislação. hoje não há mais como a área jurídica não trabalhar junto com as demais áreas relacionadas à tecnologia, com segurança da informação, com tecnologia da informação, com compliance, inclusive com áreas que envolvem o próprio futuro e novidades tecnológicas. É tudo junto. Não dá para trabalhar isoladamente. É impossível fazer isso. Citando aqui projetos também que envolvem NFTs, temos também aqui no Congresso essa discussão. hoje em breve teremos esse projeto. O Visual Lock, que é o que a gente usa muito, é mais para a área jurídica, a gente coloca nos nossos pedidos para os juízes, imagens, figuras, vídeos, deixamos aquilo mais acessível, mais bonitinho, mais compreensível e mais tecnológico também. Aqui eu citei a questão da legislação evoluindo. Olha lá, na União Europeia nós temos dois novos marcos, a lei de mercados digitais, o DMEI e DSA, trazendo mais uma infinidade de regras para serem cumpridas. E quando eu me pergunto, Renato, dá para antecipar isso, já que o teu tema é direito futurístico? Dá. Normalmente o que acontece lá acontece de forma muito semelhante aqui. Então peguem o DSA e o DMEI, dêem uma olhadinha, comecem a aplicar aquelas obrigações legais que hoje são bons, princípios de diligência, mas apliquem aqui no Brasil também. Está aqui a lei de dados da União Europeia, que não é a GDPR, é uma outra lei específica que complementa a GDPR também. E, por fim, chegando aqui no final, um debate, um ponto para debate, para reflexão. O Renato falou que a tecnologia evolui, a gente não entende e o direito vem a reboque quando vem. E ele falou que a gente tem que fazer alguma coisa para respeitar as leis, que a regulação é importante, citou inclusive o Isaac Asimov. Então, como é que a gente resolve isso? Aqui tem um exemplo interessantíssimo, já que eu estou citando a Europa, que aqui tem o Scope Europe, como exemplo de cloud. Você tem hoje princípios nas leis chamados de autorregulações reguladas. Então, já que a tecnologia vai muito rápido, quem é que entende de tecnologia? Aquele que cria a tecnologia. Por que aqueles que criam a tecnologia já não desenvolvem bons parâmetros? Isso está previsto na estrutura regulatória para que esses bons parâmetros sejam aplicados e depois reconhecidos e homologados. Será que não ajudaria, não funcionaria, porque eu diminuo o gap, o tempo de resolver tudo isso? É uma forma de autorregulação regular. Então, a gente começa fazendo isso ali. Mas, Renato, autorregulação, muitas vezes, isso vai favorecer aquele que desenvolve, porque ele está criando algo visando o próprio negócio dele também. Não pode acontecer? Pode. Então, por que não criar, já que o Estado é mais lento? Por que não criar uma supervisão disso de um terceiro privado para que possa, nessa supervisão, verificar se isso está sendo relativamente neutro? Cláudio da Europa, Scope Europe, faz isso. E depois, Renato, com o aval desse terceiro, nós submetemos essas melhores práticas, esses parâmetros, para o governo, para a entidade oficial, reconhecer e homologar. talvez seja um caminho? Não, é o caminho. Não tem outro jeito a não ser isso. Inclusive, isso vai estar em cibersegurança, proteção de dados e outras circunstâncias também. Está aqui dentro dos desafios de segurança da informação. E a brincadeira que a gente faz ali, a identidade que eu roubei era falsa. Não dá para acreditar em ninguém nos dias de hoje. E, ao mesmo tempo, a gente traz aqui, no mundo dos Tinders e de tantos aplicativos de aproximação, as coisas se repetem. As fraudes, os furtos, os roubos, as ameaças, os homicídios. E aqui mais um exemplozinho disso. Falamos de ataques, falamos de crimes e chegamos no final para trazer aqui, para a gente evitar o exagero. Aqui é a brincadeirazinha. Olha, por questões de segurança da informação, tudo que está no meu currículo é falso, ou criptografado, ou encriptado. Deixo aqui algumas sugestões de leitura, mas sem antes trazer aqui o livro que eu citei, do The Code and the Other Loss from Cyberspace, algumas obras que eu participei também. E vou encerrar contando esse case que eu contei, eu contei, o Anderson sabe, lá em 2019, na última vez que nós estivemos pessoalmente, para a gente mostrar aqui a evolução disso tudo. Mas, antes disso, só trazendo aqui as referências que eu trouxe, a oração da serenidade que eu digo no final, e aqui algumas ações sociais. Deixa eu contar para vocês, aliás, na realidade, rememorar para vocês, o caso da Dani Shapiro, já que o direito, o tema é direito futurístico. A Dani, casada com um profissional, eu lembro qual era, mas o marido dela chega para ela e fala Dani, baixa esse aplicativo e faça esse exame. Hoje, no momento em que todo mundo faz autoteste, faça esse exame. Ela olha, é um exame de DNA, baratinho hoje, 80 dólares, fez o exame, você vai ter a sua árvore genealógica. E a Dani chegou num evento lá do IAPP, para quem já ouviu contando isso, tinham 6 mil pessoas lá, falou, olha, eu sou judia. Ela falou assim. Então, eu fiz o exame, quando chegou, uma semana depois, o e-mail, eu abri o e-mail e a primeira coisa que me chamou a atenção foi que eu tinha 50% apenas do sangue judeu. Os outros 50% não eram, o DNA não era de origem judaica. E ela analisa os outros recursos do aplicativo e descobre que o aplicativo também é uma mini rede social. E você pode adicionar pessoas que fizeram o exame e que compartilham o DNA com você. E ela resolveu ativar esse recurso. Proteção de dados, privacy by design, privacy by default, vem fechado, você ativa. Coincidentemente, eu fiz, é o 23andMe, eu fiz isso também, a cada dia aumenta o número de pessoas que fazem, e eu não sabia também, mas eu tenho hoje, eu tenho 4 mil pessoas hoje que fizeram o exame que dividem fragmentos do meu DNA. claro, os meus filhos, eu tenho lá 50% do DNA, de acordo com o parentesco vai aumentando. Quando ela ativou aquele recurso, aparece uma pessoa, um nome masculino, e ela olha e fala, nossa, mas como é que ele tem 50% do DNA se eu não tenho irmão? mas eu já tive uma surpresa com o exame de 50% de sangue não judeu, agora tem um irmão aqui, isso tudo em 5 minutos, ela fala, pega o nome, coloca no Google, primeira referência, vem um vídeo de um professor médico fazendo uma palestra médica sobre o tema, ela pesquisa um pouquinho mais e descobre que aquele cara que apareceu ali na árvore dela é filho desse professor que está dando a palestra, então em menos de 5 minutos ela já conheceu o verdadeiro pai dela e o irmão dela, 54 anos de vida, tendo certeza que era judia e que não tinha irmão, veja um choque, ela questiona a mãe, pergunta, mãe, você conhece o John Schmidt? Tendo certeza que a mãe vai falar, conheço, mãe, você pulou a cerca, fez alguma coisa errada, não sei o que, traiu alguém, não sei o que, e a mãe destacha ativamente que não conhece, mas como? aí elas se encontram e ela fala, mãe, olha o que aconteceu, a mãe chega e fala, não se preocupe, o direito está aqui para nos ajudar, o direito está aqui para nos ajudar, nós ficaremos ricas a partir desse momento, por que mãe? Porque lá, há 56 anos atrás, eu descobri que nós não poderíamos ter filho, você e seu pai que já morreu, que na verdade não era o pai, recorremos a um banco de esperma, não identificado, eram cinco, quatro ou cinco amostras, e fizemos um contrato, um contrato que vincula as partes, estipulamos uma multa de alguns milhões de dólares, no caso da revelação de dados pessoais relacionadas à fecundação que foi feita lá, e esse é o caso, não é, Dani? Afinal, quem é que contou isso para você? Vamos processar essa pessoa, ou a pessoa vai dizer que, quem é que vazou esse dado? E aí a Dani diz, mãe, quem me contou foi o 23andMe, e ela explica o que é o 23andMe, é um aplicativo que faz o exame de DNA que na época não tinha, e depois era muito caro, hoje é muito barato e acessível. Primeira pergunta, isso poderia ter sido previsto? Segunda questão, esse aplicativo, ele deu essa possibilidade de você interagir com outras pessoas que fizeram o exame. Aí tem um componente jurídico importantíssimo, isso ficou claro para o usuário, porque o choque pode ser diferente do que a Dani teve, a pessoa pode ter uma patologia, morrer pela surpresa, pelo desgosto, sei lá, pode ter uma situação crítica ali. Isso ficou claro? Qual é a resposta? Isso está nos termos de uso. A gente volta na mesma discussão. Nós lemos termos de uso? Não. Deveríamos ler. Inclusive pela LGPD, agora deveríamos. Melhorou, os termos de uso estão mais fáceis agora? Às vezes. Mas ainda não é um hábito, não é uma cultura. Falta a educação. Então, para o direito poder nos proteger e avançar, eu não dependo só da estrutura legal. Eu vou ter a estrutura jurídica, vou ter a parte comportamental e vou ter também a diligência. Então, se eu puder trazer para vocês aqui alguma sugestão do ponto de vista profissional, eu diria o seguinte, hoje, falta no mercado, falta muita proatividade e muita diligência. Falta, muitas vezes, fazer o arroz com feijão. Falar aquilo que é óbvio. Veja o que eu naveguei lá em 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020. Então, sejam sempre diligentes. E a oração da serenidade é perfeita para isso. Então, que Deus nos dê coragem para mudar para melhor, com diligência, aquilo que for possível. Que a gente tenha paciência para suportar quando não for possível e sabedoria para ter esse equilíbrio. Senhores, muitíssimo obrigado. Aqui, sejam muito bem-vindos ao Mind and Sec. Sejam felizes. Que Deus abençoe a todos. Temos passo para duas perguntas. Anderson Ramos disse que sim. Então, se alguém quiser aproveitar o microfone... Levante a mão, o time do Mind and Sec vai levar o microfone até você para fazerem perguntas depois dessa palestra super interessante com o nosso amigo Renato. Me pediram para... Eu esqueci de falar isso. O escritório que eu trabalho começou em 1997 na área do direito eletrônico na época. Mudamos para direito digital, porque, se não, direito eletrônico ninguém vai entender. Temos uma pergunta ali. Começamos em três pessoas. Eu, meu pai e a Denise. Hoje nós somos... Estou aqui com a Adriana Cancian, minha querida amiga, trabalhando conosco. Hoje nós somos, não é, Adriana? Mais de 200 pessoas só fazendo direito digital, proteção de dados e tecnologia. Estou só contando isso para que vocês vejam o tamanho do mercado que existe. Não sou só eu, tenho vários outros concorrentes com proporções quase que semelhantes. Por favor. Olá, bom dia. É o Roberto Lourenço aqui da DASA. Eu queria saber em relação à jurisprudência, em relação a multas aplicadas às LGTB. Teve mesmo casos. O que a gente tem em relação a isso? Para ver a realidade mesmo em relação a multas e penalizações por uso indevido de dados. Excelente lembrança. Obrigado. Se eu perguntasse para vocês, quantas multas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já aplicou? Lembrando que, pela LGTB, a multa mais grave pode chegar em até 2% do faturamento ou R$ 50 milhões por infração. Quantas multas nós tivemos? Nenhuma. Porque a NPD está terminando o processo de dosimetria. Tudo indica que, no mês que vem, as multas comecem a ser aplicadas. Porém, Roberto, isso não afasta eventuais condenações por parte do Poder Judiciário. Eu não citei, tem mais de 2 mil processos. E aqui, dois pontos dentro da tua questão que é fantástica. Então, Renato, você está dizendo que a consequência não depende só da NPD, o Judiciário pode, qualquer juiz de qualquer lugar do Brasil pode aplicar uma penalidade? Pode. Inclusive, anular uma disposição da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muita coisa que vem por aí. Eu lembro quando eu fazia, Roberto, até 2009, eu fazia a minha atividade acadêmica, muitos me conhecem, eu adoro dar aula, e eu fazia uma pesquisa jurisprudencial na área de Cybersecurity, de SI. Em 2009, nós tínhamos 100 mil processos e decisões judiciais sobre esses assuntos, 100 mil. Imaginem hoje, hoje nós temos 2 mil de LGPD. Os tribunais, vamos na prática da coisa, direito futurístico, vamos trazer o futuro para agora? Os tribunais, como o assunto é muito complexo, os tribunais têm uma tendência a proteger mais o cidadão. E, na formação dos juízes, isso vai devagarinho, sendo, hoje, inclusive, a LGPD já é até objeto de estrutura curricular nas escolas da magistratura pelo Brasil inteiro, mas, enquanto isso não se dissemina, os tribunais, hoje, nas decisões, têm a tendência de prestigiar o consentimento. Tecnicamente, o consentimento tem que ser uma das últimas possibilidades, mas os tribunais prestigiam, têm que colocar isso para vocês. as indenizações. Elas variam caso a caso. Então, nós temos, desde, em média, R$ 15, R$ 20 mil de indenização, isso no caso da falha na implementação de controles, até no caso de vazamento, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, reconheceu, a semana passada, que o dano decorrente do vazamento de dados, ele é presumido, ele é objetivo, a gente chama do direito in re ipsa, ou seja, eu não preciso provar que eu sofri um prejuízo. Se eu provar que o meu dado vazou, isso, por si só, e aí, na defesa, eu vou ter que ter a contra-argumentação, mas, por si só, já gera uma indenização, isso amplia muito o leque. Então, tem indenizações que superam R$ 500 mil, tem multas que superam isso também, por outros órgãos também, tem acordos que superam isso, eu participei de acordos chegando a R$ 5 milhões, por exemplo, você pode fazer acordo, não é só o processo individual, nós temos as ações civis, públicas, entidades, associações, Ministério Público, hoje nós temos muito mais maturidade com isso e quase que uma ação dessa por semana acontecendo. Eu citei a questão dos termos de uso, o termo de uso está em desconformidade com a LGPD, eu posso sofrer uma ação civil pública e posso ter uma condenação de dano moral coletivo presumido de todos aqueles que participaram ou poderiam ter participado daquele contrato e daí por diante. Então, as indenizações, Roberto, elas têm variado, começar com R$ 5 mil, podendo chegar com acordos, etc., R$ 5 milhões e vai embora. Eu já vi, inclusive, ações judiciais, ordens judiciais, ordens judiciais determinando a realização de relatório de impacto, sendo que essa determinação, se a gente interpretar a LGPD literalmente, ela decorre apenas em uma prerrogativa da NPD, mas juízes já mandaram que esse relatório seja feito. Então, a palavra de ordem é diligência. Obrigado pela pergunta. Temos uma última para encerrar? Encerramos? Não? Então, senhores, temos aqui uma última aqui. Bom dia, doutor Renato. Sou Simone Stoffel, formada pela sua escola e trabalho desde 2019 nessa área também. E gostaria de ver como é que está se encaminhando a questão da responsabilização do DPO, ou encarregado de proteção de dados, que eu vejo que também é uma pauta atual da NPD. Li os questionários que foram respondidos pelo seu escritório e tem algum spoiler? O que está por vir? Simone, ótima questão, prazer me revê-la aqui, agradeço as suas menções. Encarregado de proteção de dados, cargo previsto na LGPD, a gente chama carinhosamente de Data Protection Officer, ou Data Privacy Officer por algumas circunstâncias, que decorre da GDPR Europeia. É um dos cargos mais importantes que uma companhia pode ter hoje. Não só de segurança da informação, mas que tem essa ligação direta à proteção de dados. Tanto é que eu brinquei, Simone, no começo, eu faço questão de fazer isso. É desproteção de dados e é insegurança da informação. É um cargo de alta relevância, que exige alta qualificação e também uma remuneração apropriada. E cada vez mais isso vai... Existem já seguros de responsabilidade civil do próprio encarregado, para proteger o encarregado de eventuais ações. Ele pode ser responsabilizado, artigo 1011, eu comecei falando disso, e 1016 do Código Civil. Se ele tinha competência, se ele tinha... Vou aproveitar que vocês me pentinem, porque é da prática de vocês, do dia a dia. Então, se a gente tem, vou colocar junto com vocês, se nós temos a atribuição de praticar determinada tarefa, isso está previsto nos regulamentos internos ou no estatuto da companhia, pode ser estatutário, pode ser seletista, mas a minha função é essa. E eu sou negligente e não faço a tarefa de forma adequada, tarefa pela qual eu fui contratado ou contratada, isso por si só já me dá a possibilidade de eu ser pessoalmente responsabilizado e ter que pagar uma indenização material, patrimonial, pelos prejuízos que aconteceram por uma negligência minha. Na prática, quem é processado e condenado é a companhia, que é quem tem o patrimônio, mas cada vez mais nós temos ações responsabilizando pessoalmente a título de tirar dinheiro, de indenização mesmo. Isso está lá no 2011 e 2016. Se for uma companhia aberta e for um diretor estatutário, por exemplo, de outra área que não tem isso, é importantíssimo, está na diligência, está na lei, o diretor jurídico, por exemplo, está participando de uma reunião e o diretor responsável diz que temos uma vulnerabilidade e em algum momento alguém vai nos invadir, nós vamos sofrer uma parada ou um vazamento de dados, isso foi colocado naquela reunião. Se esse outro diretor ou profissional não faz constar naquela ata, tomei conhecimento disso, então quero que conste em ata, isso tem que ser resolvido. Se isso não acontece, ele pode ser corresponsabilizado também, está na lei das sociedades anônimas, para a sociedade anônima. E, por fim, por fim, criminalmente, o DPO, a não ser que ele esteja em colúio e acesse indevidamente, voluntariamente, vaze os segredos, dados, etc., é muito difícil de haver essa responsabilização. E, por fim, por fim mesmo, a, entre aspas, punição que normalmente ocorre na negligência é a demissão por justa causa, além da possibilidade de cobrança de indenização. Isso vem crescendo aqui no Brasil? As demissões, sim. As indenizações, ainda não. Normalmente, isso vai acontecer também, eu não falei isso, quem que pode também processar pessoalmente? Os acionistas, quando é a companhia aberta, minoritários, que questionam muito a administração. Então, é um risco que corre, por isso que existem os seguros. Então, pode haver, sim, Simone, essa responsabilização. A LGPD não fala nada disso, tá? Isso é uma interpretação jurisprudencial e do Código Civil e da Lei das S.A. Obrigado, Simone. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.